The Chef com Edu Guedes, oferecimento, mês do consumidor Havan, tudo pelo melhor preço. Em casa, Ragnar luta pela própria vida e seu filho toma as rédeas. Nada pode nos deter! Eu ordeno que prenda um floc pelo assassinato de Adams. Enquanto isso, num acordo em Paris, Rolo se casa com a princesa. Hoje, 10h30 da noite. Bikings, na Pant. Hoje eu estou aqui para trazer uma receita especial para você, que deseja cuidar da sua saúde de uma maneira prática e muito saudável. Eu estou falando do Ora Pronobis da Francis Life. Ele é excelente fonte de proteína e de vitaminas. Edu, e você sabia que o Ora Pronobis é um excelente anti-inflamatório natural e ajuda a aliviar as dores musculares e articulares, como as causadas pela artrite, artrose? E tem mais, ele ajuda a fortalecer os ossos, porque é uma fonte de cálcio, Edu. Eu sei, o Ora Pronobis é recheado de benefícios. Ele ainda ajuda a fortalecer a imunidade, porque tem mais vitamina C que uma laranja. Para adquirir é muito fácil. É só ligar no 0800-771-4141. Ora Pronobis também é rico em proteínas, minerais e fibras, que ajudam no controle da pressão alta do colesterol e da diabetes. Edu, sabia que desse jeito, acho que até eu vou ligar? 0800-771-4141. Liga mesmo, porque tem desconto de 70% e o frete é grátis. Além disso, eu tenho um presente especial para você. Adquiri o Ora Pronobis, que está aqui do lado, você ganha meu livro exclusivo de receitas rápidas e saudáveis. Essa é a combinação perfeita para o seu bem-estar. Então ligue no 0800-771-4141. 0800-771-4141. Estando muito movimentado já no início da manhã aqui na Pacassi, com lojistas de todo o Nordeste, conhecendo as novidades, as tendências e as possibilidades que a Calçado Beira Rio tem para todas as lojas poder vender muito. Vender muita moda, vender muita qualidade e trazer um faturamento muito positivo para todos os lojistas que têm parceria com a Calçado Beira Rio. Esses lojistas estão conhecendo coisas novas e estão conhecendo também essas novidades que você também pode conhecer em qualquer showroom de Calçado Beira Rio em todo o país. Oferecimento Visano, viver é ter estilo. Já imaginou trabalhar com internet? Existem diversas formas de impulsionar a sua carreira. O Clube Share traz essa realidade de forma fácil e eficaz. Como aprimoramos suas habilidades? Com cursos que vão do básico ao avançado. No Clube Share, estude sem sair de casa e quando quiser, não perca tempo para realizar o seu sonho. A partir de R$ 29,90 por mês, alcance o seu objetivo de trabalhar com a internet. Saiba mais em asuacarreira.com.br Dicas da Bungie Mundo Pet Durante os passeios em lugares públicos com seu cachorro, utilize sempre colher em uma guia. É mais seguro para o seu amigo e para as outras pessoas. Se o animalzinho for bravo, use também a focinheira para evitar confusões. E atenção! Se presenciar alguém maltratando um animal por qualquer motivo, denuncie. Maltratos animais é crime que prevê multas e até prisão. Trate bem quem te ama de graça. De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, você acompanha as principais notícias do Estado comigo. Alexandre Mota é o Boa Tarde Rio Grande. Jornalismo ágil junto ao DNA único da Band. Informação, prestação de serviço, segurança pública, tudo na velocidade do seu dia a dia. Eu te espero logo após os donos da bola, hein? Você não pode perder! Oferecimento Magalu. Busca no Magalu, tem no Magalu. Pode chegar para o melhor da noite. Aqui tem tudo para você se informar e se divertir. E está sempre conectado. Não deixa escapar nada essa mina. Hoje, 8h30. Melhor da noite na Band. Tchau, tchau. 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 Obrigado.